Então pessoal, geralmente eu costumo dizer e falar sobre câmeras DSLR, vou explicar o que significa essa sigla. Uma câmera com lente intergambiável, que seria o que? A possibilidade de tu retirar e colocar vários outros modelos específicos para longa distância, média, curta distância em geral. Grande angular, enfim. Então toda vez que eu costumo falar sobre câmeras DSLR, eu estou me referindo a esse modelo aqui, seja ela linha inicial ou aquelas com full frame que tem uma qualidade de megapixels e controle de ajuste de focos muito maior. Valeu, gurizada! Legenda Adriana Zanotto